Oi povo, tudo bom com vocês? Então, hoje é domingo dia 19 A pessoa tem que conferir, a pessoa olha antes de começar a gravar E mesmo assim que eu começo a gravar tem que conferir Memória boa! E hoje é dia que eu tenho que fazer a nutrição do meu cabelo Já fiz hidratação, hidratação, nutrição Eu gosto de dividir essa parte de nutrição em assim Tipo, uma semana eu faço a nutrição com máscara E na outra semana eu faço a humectação Porque assim, a nutrição do cabelo nada mais é do que Aquelas máscaras que contém óleos ou manteigas na composição Eu gosto muito de usar os óleos vegetais Que nem aqueles óleos de coco, óleo de maracujá O próprio azeite de oliva, extra virgem Eles são muito bons pra fazer essa parte da nutrição do fio Só que eu gosto de fazer uma divisão Eu não gosto de usar sempre eles Eu estendo uma semana a mais do meu cronograma Pra mim poder fazer uma semana com a nutrição em máscara E a outra semana ser a humectação com óleo de verdade, tá? Então semana que vem vai ser o óleo Dessa vez vai ser a máscara E a máscara que eu vou usar é essa aqui Também da Salon Opus Vocês viram que eu fiz um estoque de Salon Opus, né? Mas eu achei na farmácia Eu achei bem em conta, assim, as máscaras Pelas... Como eu posso dizer? Pelas promessas que ela faz, né? É época de campanha eleitoral, promessas E a gente acaba acreditando isso de vez em quando Acreditei nas promessas da Salon Opus Vamos ver, vamos ver Bom, um ressalvo sobre a máscara da Salon Opus A roxinha aquela que eu usei na parte da hidratação Eu comentei ali com vocês que não teve sol Pra mim bater a foto e tudo mais Hoje tem sol, mas Provavelmente se eu bater foto vai ser só pro Instagram Já foi post pro blog E assim, realmente Sem a glicerina A minha raiz... Não, eu vou soltar o cabelo que tá preso Só por causa da franja mesmo Não porque ele precisasse Ó A minha raiz não está nem um pouco oleosa Vocês podem ver que o meu cabelo tá bem soltinho Ele continua bem soltinho Como se eu tivesse secado ontem E é assim que o meu cabelo normalmente fica, gente Eu não tenho cabelo oleoso Eu não tenho tendência à raiz oleosa Não tenho... Nossa, Deus Pelo menos alguma coisa ali não... É nos 30 Assim, eu não tenho o que reclamar do meu nariz Da minha franja E do cabelo em si O resto eu suponho de ficar Mas o cabelo... Tá bom Obrigado mãe Obrigado pai Por ter pensado certinho na hora de fazer E assim, gente Eu senti que sem a glicerina O cabelo realmente... Ele durou mais a escova Vamos dizer assim, né Durou mais o efeito Só que ela não hidratou tanto Ela deu o mesmo brilho Sem eu ter usado a glicerina Mas, assim Quando começa a chegar nas pontas Você vê que ele não tá lisão, né Ele... Eu chego aqui, ó E aqui eu começo a sentir um... Começa a dar uma pegadinha, sabe Não... Não sinto que a cutícula tá totalmente selada Não faço um mal... Não faço uma má impressão da máscara Não me deixo uma má impressão Não, a máscara realmente é boa Ela deixou o cabelo com o efeito hidratado Deixou o cabelo soltinho E não pesou a raiz Depois de dois dias E eu acredito que as próximas vezes que eu usar Eu vou continuar usando com a glicerina Pelo fato dela dar uma hidratação a mais Mas isso não vai durar até o final do cronograma Porque senão vai ficar muito escorrido no meu cabelo Conheço ele E bom, vamos lá Para a parte de nutrição, né Eu já disse que eu vou usar essa máscara aqui E eu tenho mais uma ressalva para fazer Que é uma diquinha Quando eu fui na farmácia Comprar os meus produtos para... Para o cronograma Eu pesquisei direto nas composições Eu não cheguei, olhei a máscara E vi para que ela funcionava E fui comprar por isso Essa aqui, ela é a Color Protect Ela prolonga a duração de cor nos cabelos Se eu olhasse por isso aqui Eu ia passar direto por ela Porque eu não tenho uma cor de cabelo Que seja necessário proteger Entendeu? Eu tenho o meu cabelo natural Ele é bem acinzentado Ele é um castanho acinzentado E eu pinto ele de preto avermelhado Sabe? Eu pego um pouquinho de tinta preta E um pouquinho de tinta vermelha Para dar aquele brilho no sol avermelhado Então, eu não necessito de proteção na cor Mas a composição dessa máscara É puro óleo, gente É puro óleo Ela tem óleo de... vamos ver Peraí Ela contém glicerina também Tá? Isso é uma coisa muito importante É você pesar o que tem mais na máscara Ela contém glicerina também Então, ela é hidratante Só que a quantidade de óleos que tem nela É muito, muito, muito maior Do que a quantidade de glicerina Ela tem óleo de arginina Óleo de argã do Marrocos Glipicídio, não sei o que Speedióleo Bitiroso, não sei o que Butter Que butter é manteiga É, carlinha boa no inglês Que é uma bosta Macadamia Que também é um óleo Óleo de coco Óleo de camomila Óleo barbarensis Eu não faço a minha ideia O que é esse óleo Mas sei que tem o que é óleo E óleo de cinnamom E vou parar que tô passando vergonha, né Enfim Ela é tapada nos olhos Então Até a consistência dela É bem mais É, ó Bem mais Mais molinha Que a outra Então acredito que só passar ela Vai ser bom no cabelo Não vai ser que nem aquela outra Que foi difícil pra passar Que era uma loucura Então é isso, gente Eu vou aplicar Ai, o cheiro dela é muito bom Eu vou aplicar a máscara Vou deixar secar meu cabelo natural Não garanto a franja Vamos ver como é que a franja vai estar Mas eu vou deixar o resto do cabelo secar natural Pra vocês verem como vai ficar a hidratação E como é o meu bendito natural, né Ele tá natural Ele não tá nada de diferente assim Mas foi secado com calor Então dá uma alterada no fio E depois de umas 4, 5, 6 horas Eu volto Porque, gente, eu tenho muito cabelo Muito cabelo Muito cabelo Uma mecha do meu cabelo É o que vale ao cabelo todo da Julia Petit Só pra vocês terem uma ideia Uma mecha do meu A minha franja é o que vale todo o cabelo da Jé Já medimos Eu tenho muito cabelo Então pra secar sozinho Realmente é um parto Mas eu vou tentar pelo bem do cronograma Tá? E é isso Daqui a pouco eu volto Beijo pra vocês Bom, meninas Agora é 11h30 da noite Eu estou morrendo de sono Né? Por mais que eu não tenha feito quase nada Eu estou morrendo de sono Eu não sequei a franja, ó Pra vocês verem como ela fica assim naturalmente Ó O arquinho dela Claro, ela não fica tão viradona Mas ela fica viradinha E ela fica nas camadinhas naturalmente Tá? Meu cabelo Passou... Bom, eu acho que eu lavei Era 8 horas 8h15 Foi quando eu lavei o meu cabelo Ele está a 3h15min Esperando se secar Né? Se secar E aqui atrás Quando eu pego Eu sinto ele bem úmido ainda Não sei se vai dar pra vocês verem Mas Deixei o máximo que pude O cabelo Né? Secando naturalmente Agora eu vou dormir Eu não vou secar ele pra dormir Porque eu não vou adicionar calor Depois de ter ficado esse tempo todinho Sem calor no cabelo Vai dar uma marcadinha Provavelmente Mas não tem problema Eu sei que Dormindo ele se ajeita E gente Assim sou eu naturalmente Ó O cabelo Tem volume Ele aqui Ele forma Umas lindinhas Por causa do corte E o que que eu posso dizer Sobre essa máscara? Eu Amei Eu amei, gente A máscara É muito melhor que a outra Tá? Por mais que sejam funções diferentes Mas, gente Essa máscara Desmaia o cabelo Ela desmaia o cabelo Eu lavei com o Monovin Eu puxei um pouco o Monovin Depois eu passei o creme E enxaguei ela na água gelada Eu gosto de fazer isso Pelo menos em uma etapa Na semana, sabe? Eu gosto de lavar o cabelo Normal E na hora de enxaguar Enxaguar o cabelo no tanque Com água gelada Assim como eu tenho A mania de passar Sempre ar frio No meu cabelo Depois que eu termino de secar Eu acho que isso faz muito bem Para o cabelo E eu noto que dá uma diferença Bem grande no brilho O cabelo ficou Bem soltinho Não sei se vocês conseguem perceber Ele está bem soltinho Mesmo ele estando meio úmido E ele está muito cheiroso Ele está muito gostoso Assim, a gente passa a mão nele A gente não sente nenhum fiozinho Arrepiado Quando a gente passa a mão, sabe? Então, essa máscara está, ó 100% Deixa eu mostrar uma coisa Para vocês que me incomodam Gente, eu tenho um cacho aqui, ó Eu tenho um cacho Que sai deus da raiz Eu não tenho No meu cabelo Não está com progressivo Não está com nada, tá? Ele está natural E eu tenho um cacho Na franja Você sabia disso? Se eu prender aqui Ele se forma Um cachinho Exatamente aqui, ó Tipo Nessas partes aqui Antes da Suíça Ele forma uns cachinhos Porque eu não sei Ele é todo liso E tem uns cachos Na raiz Na franja Então é isso, gente Espero que vocês estejam gostando De acompanhar esse meu Cronograma Já se foi uma semana Agora semana que vem Já... Olha o cacho Agora semana que vem Já começa de novo As partes das hidratações Vamos ver se eu mudo o creme Vamos ver se eu tonifico Um pouco aquele creme E é isso Se vocês estão gostando Deixem aí para mim O comentário de vocês Se vocês estão fazendo Me marquem Em alguma hashtag Tipo Me olha a carinha Sei lá Marca eu mesmo Marca eu Bota lá Arroba carolamos88 No Instagram Para mim poder ver A foto de vocês Não deixem de assistir O último vídeo E me seguem Nas redes sociais também Que são todas listadas Aqui Lado embaixo Lado embaixo Lá Como é que fica isso aí Tá E é isso Grande beijo para vocês E até a próxima Tchau Gurias Eu precisava Vir aqui no sol Sem enxergar Porra Carinha nenhuma Para fazer um update Gente Olha meu cabelo Vocês tem noção disso Essa foi a máscara Que deu mais brilho No meu cabelo Sozinha Em toda a minha vida Toda a minha vida Foi a máscara Que mais deu brilho No cabelo Ele continua Sem o uso De De secador Somente na franja Que não deu para eu trabalhar Com a minha franja Como ela quis Porque ela começava a revirar E o resto Tá do mesmo jeito Não sei se vocês conseguem ver Porque eu não consigo segurar Ai, olha só Olha o balanço Que eu não consigo segurar De um jeito muito bom Mas é isso Dei o update à parte Amei essa máscara Super aprovada Máscara laranja Da Salon Opus Super aprovada Beijo